E aí galera, tudo bem? Hoje eu vim gravar mais um vídeo E o vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês o meu dia E vou comer pela primeira vez no Subway Eu nunca comi lá, gente, porque tipo, eu não gosto muito de lanches, hamburguesas, sem McDonald's Essas coisas Então, eu não tive muito estímulo pra comer no Subway Tem aqui onde eu moro, em vários lugares, até na minha faculdade tem Mas eu que nunca quis comer mesmo, mas agora eu vou ver, né? Porque hoje eu tenho estágio, aí eu vou ficar até mais tarde na faculdade Então, aí é uma boa oportunidade pra eu experimentar uma comida nova, né? Espero que vocês gostem desse vídeo Tem muitas coisas básicas que eu nunca, nunca fiz a unha no salão, gente, também Sempre fiz em casa Então, eu estava pensando em gravar um vídeo também fazendo E é muito fazer aquela unha de fibra, né? Mas vamos ver se a condição financeira permite, né? Ou só se eu faço normal mesmo Espero que vocês gostem desse vídeo Não se esqueçam do seu like e se inscrevam aí no canal E hoje a professora não vai poder dar aula Então, eu, tipo, vou ficar lá estudando, fazendo trabalhos E também vou na biblioteca Então é isso, gente Daqui a pouco eu gravo mais pra vocês Estão indo pra faculdade agora Gente, cheguei aqui na faculdade Tá super cedo São 6h40 por aí E eu já tô aqui Cheguei bem cedo e hoje nem vai ter aula Mas eu vou organizar tudo Gente, aqui na minha faculdade não tem mais o Subway Então eu vou ter que ir em outro lugar Não sei se vai dar tempo Mas eu vou tentar, né? Enfim, eu vou fazer as atividades aqui que eu tenho que fazer Gente, vi em um lugar aqui que é uma sala de estudo Não tem quase ninguém aqui Mas eu vou fazer um trabalho que eu tenho que fazer Pra apresentar na próxima sala Estou aqui na biblioteca, gente Vim pra outra sala porque lá tava muito frio Aqui continua frio ainda Mas é isso, eu vou tentar resumir aqui esse capítulo aqui Já fiz todo o resumo Agora só falta passar pro alho Digitar tudo Eu acho que não vai dar pra mim ir no Subway Porque, tipo, não tá aberto aqui na minha faculdade hoje Então talvez eu tenha que comer outra coisa Mas eu vou ver Porque aqui, onde que eu tô, não tem nenhum perto E, tipo, eu tenho que fazer estágio Aí eu não posso ficar saindo daqui Agora eu vou aqui na sala de informática Que eu tenho umas atividades pra terminar Tá bem frio hoje Todo mundo de uniforme e de blusa de frio Esse é o meu look de hoje Tô com essa roupinha aqui A bolsinha Enfim, gente Hoje eu vim de carro Mas tive que acordar cedo Eu não sabia que meu pai ia vim de carro Acordei, tipo, 5 horas Aí depois eu coloquei a despertadora pra despertar 6 horas Porque fiquei sabendo que o professor ia vir mais tarde Aí acabou que ela nem vim, ela ficou doente Mas tudo bem, né Então eu tô organizando tudo Tudo que eu tenho pra fazer Sempre tem trabalho pra fazer E, tipo, se eu não fazer tudo antecipado Não dá tempo Já resolvi a minha escolha E a minha salidade Fiz todos os trabalhos que eu tinha que fazer Agora eu tô aqui sentada esperando Que a gente vai na academia Começar aqui na faculdade Tem uma academia aqui dentro Tem outros lanches ali pra comer Tô aqui sentada Tô esperando o Matheus A gente vai começar na academia aqui da faculdade Barata pros estudantes E depois da academia a gente vai comer Eu só tomei o café da manhã Umas frutinhas mesmo Eu não gosto de ficar comendo muita coisa assim de manhã Porque quando eu vou almoçar fora Tô aqui na academia agora, gente Aqui na minha faculdade E eu já tô pronta aqui com a roupa Esqueci o tênis Então eu vou ter que ir pro meu outro tênis Que não é de academia Mas tudo bem, né? E agora a gente já vai lá Matheus tá aqui também? Faz pose Filhos que você tá Olha o Matheus tá morrendo Oi? Eu vou fazer esse aqui agora Vou puxar Gente, tá jogando um negócio aqui Pra contrair o quadril Já terminamos, gente Agora a gente vai procurar o que comer Eu vou ver se o Matheus vai de moto No Subway Comprar alguma coisa pra me experimentar, né? Porque aqui na Unique tinha Só que saiu Tipo, só porque eu decidi fazer esse vídeo Comendo Não tem mais, né? Então tá bom, né? Tudo bem Aqui que a gente guarda As nossas bolsas E aqui tem o banheiro Tem até chuveiro e tal Mas depois eu vejo Gente, eu vou ter que comer no Subway Outra hora Porque tipo, aqui não tem E eu tenho que ir pistágio depois Daqui Então eu vou comer um lanche aqui normal E depois eu tento comer lá Mas eu vou gravar Mas eu vou continuar gravando Olha o nosso lanche Totalmente saudável, né? Tá aqui É, ele é muito natural Mais ou menos, né? É Esse é o meu Que é de frango E o de Matheus é de presente de queijo Gente, já tô voltando pra casa Terminei o estágio Agora eu tô esperando o ônibus aqui Agora eu vou no Subway Da Fernando Correia Que é mais próximo da minha casa Ainda tô esperando o ônibus Tô super cansada Porque tipo, desde as seis horas Eu tô aqui na faculdade Resolvendo problemas Fazendo um monte de coisa E também tive estágio E a gente fez uma passeada Com as crianças E eu também comecei a academia, né? Então eu fiquei um pouquinho cansada Mas daqui a pouco eu cheguei em casa Gente, eu tô aqui no ônibus Agora eu vou lá Onde que eu falei pra vocês E você Tô numa passarela aqui, ó Já tô indo lá no Subway Vamos lá Espero que esteja aberto E funcionando Cheguei Nossa, gente Se eu soubesse que ia ser tão difícil Eu nem queria Ter esse desafio hoje Mas achei que tinha na minha faculdade Eu acho que vou pedir esse aqui Que é 18 reais Pedi o meu lanche Foi frango presto Chegou o meu lanche É esse aqui, ó Vamos comer agora Vamos comer agora Muito bom, gente, mas eu Eu prefiro muito mais comida Porque, tipo, eu gosto bem mais Não gosto de lanche, então Por isso, mas é muito bom Gente, enfim Cheguei em casa, nossa, que cansaço, hein Eu não comi tudo o lanche Eu vou comer aqui pra falar pra vocês Basicamente o que eu achei, porque lá Não tinha como ficar falando, né Enquanto que tinha gente lá, né, dá vergonha de ficar falando Sobre o lanche que eles fazem Então agora eu vou falar pra vocês tudo Gente, eu vou falar pra vocês As minhas impressões sobre o lanche Enfim, é um lanche bom Só que eu não gosto de lanche assim, entendeu Eu prefiro comer comida, gente Não gosto Então, tipo, não me atrai, não compraria de novo Só se não tivesse outra opção, entendeu Então eu comeria, mas Eu não compraria se tivesse Várias outras opções, por conta que Eu não gosto, tipo, de lanches assim Quando eu saio de casa Normalmente eu como ou salgado ou comida, né Esses lanches eu quase nunca peço E o bom desse lanche é que ele é de frango E agora que eu tô fazendo academia Eu vou ter que comer tudo, né Por conta que é bom pra ganhar massa E esse lanche é bem gostoso É muito bom Só que eu somo um pouco magenta, gente Prefiro comida Sem exceção Nunca compraria de novo Por conta disso Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Agora eu só quero dormir, gente Porque eu saí de casa 6 horas da manhã E cheguei agora 6 horas da tarde Então eu tô super cansada, hein Agora eu vou tomar banho Assistir e depois dormir E amanhã acorda cedo de novo Então por isso que eu vou terminar o vídeo agora E é isso, super beijo E até os próximos vídeos Falou, fui!